salve salve rapaziada tudo certo e meus camaradas sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal gangsta play games para nossa continuação aqui da nossa série de ps6 e já temos aqui dois confrontos de hoje aqui né cristal palace liverpool beleza vamos arrumar aqui lembrando que hoje o manchester né na vida real mesmo fora do fora dos videogames estreou na uefa champions league com vitória né meus amigos ganhamos lá do do young boys goleada no bagulho ainda né tudo certo pôdeba foi o cara do jogo marcou dois gol né rapaziada é aí sim então agora vamos colocar aqui os cara que vão jogar esse jogo aqui então vamos ver como é que tá os malucos titular aí o quadrado é o único que não tá no vermelho mas vai ficar no banco aí né o ashley ong não quadrado fica no jogo né tipo quis dizer que não vou botar ele no banco lá tem altos malucos aqui que ficaram na condição meio ruim né velho então vamos trocando trocando aqui esses malucos aqui pá vamos colocar só quem tá em boa condição para o jogo mesmo e bora lá então enfrentar e o cristal palace né galera se eu não me engano a gente ganhamos três jogos que disputamos até agora e beleza começa aqui rapaziada manchester united e cristal palace valendo aqui o bagulho já tem o pogba aqui lançando a bola no felaine que já encontrou de maria que vai chutar de longe mesmo mas foi muito forte foi pra fora meus caralho opa bagulho aqui foi nada verde pertei sem querer o start aí beleza lá o quadrado na disputa de jogada aérea pega a bola que o lukaku encontrou lavese boa profundidade do lavese que vai meter a pancada a bola foi pra fora eu lembro que nosso último jogo a gente gente ganhava do toterra né acho que por três a um se eu não me engano com três do lavese né meus amigos red trick do lavese o cara tava pro crime no bagulho beleza e agora vamos ver aqui se ele mantém o bom ritmo de jogo pela ine saiu com bola e tudo entregando a bola para os adversários mas já vamos tentar recuperar aí que esses caras são chatos olha só o pogba já mete uma bicuda lá e o lavese tá beleza e os caras continuaram com a bola e já tentaram lançamento longo mas eu dei um vacilo aqui sorte que recuperamos mas a bola ainda dos caras boa defesa do degeia boa meu querido e aqui o lescote já sai jogando com o de maria que toca por felaine que vem ganhando espaço tocou no lavese já encontrou lukaku ali mas ele levou uma truncada do maluco ali a bola sobra com o quadrado e a eu pensei que a bola ia no lingard mas foi toda errada ali foi no carinha errado mas beleza já pegamos de novo aqui o de maria no meio de campo vamos tentar uma pancada de longe aqui pra fora o de maria tá ruim não nesses chutes aí já o segundo dele o segundo que vai longe pra caramba do gol beleza aqui o quadrado já pega a bola e o lingard ou eu nem fiz nada maluco nem gostei no cidadão ali o juiz deu falta que que é isso mas o pogba já recupera e já toca errado também já recuperou e já tocou a bola errado também vamos ver tem que jogar bem que nem o manchester jogou hoje lá né na na uefa na sua estreia que o pogba foi o cara do jogo é agora também aí não sei porque que o juiz deu falta né um cara também nem fez nada comigo ali mas esse juiz é meio esquisitão e aqui já tá o lingard aqui encontrou lukaku que toca pro lavese mas o lavese não conseguiu dominar tava pressionado pelo adversário então quem fica com a bola é o de maria um pouco mais atrás que encontrou o pogba que volta no de maria e viramos o jogo quadrado encontrou agora o lukaku que tentou ir ali em cima da defesa mas acabou perdendo a bola e já recuperamos na sequência quadrado aqui toca pro pogba que tentou de blá mas já perdeu a bola tá movimentando muito lento esses carinha aí velho ué e agora foi falta para mim mas também não sei porquê né porque eu não vi falta no lance de novo visgar umas faltas meio sem sentido às vezes até para mim mas vamos lá vai lá vez pancada e o gol do lavese rapaziada gol do lavese aí vai sendo o gol artilheiro do time quinto gol dele no campeonato inglês o primeiro dele no jogo vamos ver o replay cobrança do fogba tocou no lavese encheu o pé o goleiro jogou a bola fazendo o próprio gol mas o gol foi dado por lavese 1 a 0 contra o cristal palace meus camarada com essa vitória vamos mantendo aí os gols 100 por cento de aproveitamento e beleza vamos lá o quadrado boa jogada aqui tenta lançar de novo no lavese dessa vez a zaga dos caras tirou lateral apenas para o manchester e o lingard fica com ela mais atrás aqui vai tentar o lavese de novo no meio da área chuta lavese demorou demais para chutar a bola vai ficar com o goleiro dos caras e ele já vai repor a bola ali mesmo e eu não tava marcando vacilei mas beleza vamos lá pode um carrinho sem querer no maluco aí cara putz tomara que não dê cartão né velho provavelmente vai dar um cartão mas foi sem querer nem nem tive a intenção de dar o carrinho no cara mas o cara já saiu meio vacilando ali e o lucaco também é conseguiu ficar com a bola no fim das contas de maria mas foi complicado e aqui então pogue bar já pega a bola toca no lavese de novo de maria tenta achar espaço para virar e chutar para o gol toca no lavese mas dessa vez o lavese ficou marcado ali não conseguiu pegar a bola e os caras tenta sair de contra-ataque o lingard já pega a bola com pogue bar que não dominou direito mas continua com a bola que o pogue bar quadrado de novo pogue bar que toca a bola no de maria que tenta achar espaço foi tocado ali mas o juiz não deu nada e o lavese recebe chuta é foi meio que um chute dividido ali por isso que a bola foi pra fora né pode ver ele até caiu né velho tipo foi derrubado na real mas nesse lance aí o juiz geralmente não dá pênalti né porque não sei qual é que é do bagulho mas firmeza vamos lá 1 a 0 para nós aí gol do lavese por enquanto e os caras ainda ainda não se encontraram na partida ainda não deram sinal de que vão vim para o ataque por enquanto é nós que está ditando o ritmo do bagulho aí mas firmeza aqui já vem o quadrado encontrou o felaine no meio campo tenta encontrar alguém aqui encontrou de maria que encontrou lavese de novo goleiro da rebote e o gol rapaziada e o gol do artilheiro no caco meus amigos pegou rebote ali no chute do lavese com gol livre vamos ver no replay lindo passe do de maria por lavese que chutou de primeira o goleiro defendeu e no rebote o caco manda para o fundo da rede 2 para o manchester zero para o cristal palace meus camarada e é isso aí o manchester vem vindo forte aqui no bagulho na primeira divisão manchester tá tá embaçado tá chegando a quarta vitória em quatro jogos 100% de aproveitamento por enquanto tá beleza o próximo jogo pode ser difícil que a gente tem o liverpool aí mas esse aqui a gente tem que ganhar aí né galera e lá vem os caras de novo pela lateral dessa vez quer dizer de novo não primeira tentativa dos caras né que até agora os caras não ameaçaram muito e aí escanteio escanteio para o cristal palace cruzamento na área tira as águas do manchester a bola fica com um de maria que saiu meio errado mas o juiz vai acabar né não juiz ainda não acabou o jogo não sei que que ele tá esperando aí mas beleza agora ele acaba né não juiz tá demorando para acabar o jogo então vamos lá vamos tentar mais um ataque aqui o passe saiu errado vamos ver agora o juiz termina lá demorou para terminar o bagulho mas final então do primeiro tempo dois para o manchester zero para o cristal palace oito chutes a gol contra um do adversário vamos ver aí os jogos que tá rolando aí no primeiro tempo temos southampton 1 0 totterran 1 tiausia 2 everton 0 stoke city 1 manchester city 2 mais tarde aí temos vários jogos aí o burnley contra o newcastle birmingham contra o lancer city liverpool e swans e arsenal e bergerton mas esses jogos vão acontecer no caso seria depois do nosso então não vamos poder acompanhar os resultados dele só depois quando encerrar o jogo a gente vai poder ver como é que foi o bagulho mas beleza e aqui já tentamos de novo colocar com ali mas não deu muito certo e os cara é os cara nesse jogo aí não tão meio que pressionando né não tá aparentando se está difícil bagulho mas vamos ver né cara não pode subestimar o adversário não né cara ó e olha lá os cara vem na jogadinha de mestre deles sempre nessa ou ganha lateral cruza para a área mas beleza lá sempre a mesma porcaria escanteio para os malucos aí né vamos ver se vai dar perigo para nós aí qual é que vai ser escanteio cobrado tira a zaga e o lingard já encontrou aqui o lavese que trombo de maria que vai sair no contra-ataque terrível meus amigos lançou o lucaco lá mas ele já estava bem marcado o lingard ganha de cabeça toca para o lucaco que tocou errado depois era para revolver no próprio lingard mas ele jogou a bola lá onde estava o o lavese foi sem direção nenhuma na real não foi para ninguém né foi para o adversário e lá vem os caras de novo aqui a zaga tacabola que o baile pega mas não tem ninguém para tocar vai ter que se virar meio que sozinho aqui encontrou o coquelines tocou mais atrás com o lescott vem aqui o felaine vira o jogo de maria que encontrou lavese pogba toca de novo no lavese encontro de maria cruza na área de maria o lucaco de cabeça e olha só olha passou essa bola meus amigos passou pertinho a cabeçada do lucaco foi que deu o arremate meus cavarada e apenas um tiro de meta para os malucos aí já cobrado pôr de balita na bola o felaine já encosta no cara ali que recebeu a bola e o cristal palace agora no segundo tempo tenta tomar alguma iniciativa e lá vem de novo pela lateral como sempre cruzamento no limite da linha mas ali a zaga tira volta para os caras que tenta de novo linda jogada passou pela minha zaga mas não passou pelo baile que era o último homem ali e aqui o lingard jogador de meus amigos o lingard tenta encontrar alguém encontrou o lavese sozinho lavese não tem ninguém para tocar tentou no de maria mas o passe foi meio esquisito mais atrás aqui então com o quadrado que tromba no capo aqui de novo recebe o pogba joga ali para o lingard que limpa a jogada tenta tocar para alguém de maria virou e chutou mas chutou em cima da zaga e o lescott fica com a bola e toca totalmente por vazio meus amigos tô com de não tinha ninguém mas os caras depois também fizeram besteira e vamos fazer alguma substituição aqui né vamos mudar os maluco aí para é o quadrado né tá meio cansado vai descansar aí meu parceiro vou botar o rua mata vou tirar também o lucaco para botar o bate-suai que eu tô treinando ele é e por enquanto é isso aí né por enquanto só essas duas modificações e aqui já cobra o louco meu camarada vermelho que se cara né velho só amarelo olha só olha que carrinho violento no poder bar meus amigos poderia ter quebrado a coluna do jogador mas daí eu já saí cobrando errado aqui na falta aqui já dei a bola para os caras de novo na real que só serviu para levar um amarelo ele já de blomeu zagueiro aqui tá difícil de acompanhar o cara mas atrapalhei o chute dele pelo menos é escanteio é apenas escanteio quer dizer escanteio policial guiando fazer a cobrança ali vamos ver qual é que é tira a zaga o lingar de completo e já toca no lavese que tenta encontrar o bate-suai mas o bate-suai meio que se desequilibrou na hora ali acabou não ficando com a bola e os caras já vem de novo para o ataque vão tentar aí uma reação nesse fim de jogo olha só fraquinha fraquinha minha defesa aqui né velho mas depois conseguimos ali evitar que os cara crescesse no bagulho pelo menos e lá vem de novo os malucos que lançamento perfeito e olha o golaço dos caras velho essa jogada aí foi de um mestre o lançamento perfeito e o chute mais perfeito ainda vamos ver de novo olha só e lançamento perfeito o cara dominou e chutou o de gea não conseguiu defender levando mais um gol aí né meus camaradas quer dizer nesse jogo nosso primeiro gol né vamos de maria meu camarada tá muito lento vai sair com bola e tudo e a nós aqui no campo de ataque beleza vamos lá então já tô que a maquicula a vez então ficou sem ter para quem jogar volta no de maria que tenta de blá muito lento em de maria muito lento meu querido vamos vamos se cuidar aqui né velho porque os caras tão tão bom aí nos lançamento ali pelo menos tá dando tudo certo ali mas até agora a gente que dominou o jogo né velho vamos tentar manter esse ritmo até o fim da partida o é juiz que que isso nem foi nada nem encostei no maluco esse juiz é meio chapadão mas beleza e aqui o bate suai pega a bola cara eu mirei lá no lavese na real mas não sei porque que a bola a bola veio para cá mas firmeza e o cara deu uma mancada ali e olha só meus amigos mais um gol aí do lavese o argentino oportunista 3 a 1 segundo do lavese no vacilo da defesa dos caras agora tocou no pé do lavese que chutou na saída do goleiro 3 a 1 galera agora sim né porque dando 2 a 1 eles podiam ir para cima ali com tudo tentar o empate no finalzinho mas agora o bagulho ficou mais difícil para eles né porque a gente fez mais um gol aqui né velho e os cara agora vem né os cara vem agora ué não sei porque falta né mano mas se o juiz está falando que foi falta então beleza falta e já tiramos a bola aqui o louco já o que que é isso bate suai ficou meio sozinho aqui vou ter que voltar mais atrás aqui para arrumar o time já vira aqui com o le scott então le scott toca pude maria que tenta o lançamento mas foi muito fraco um pouco mais de força talvez ela chegaria no bate suai beleza e lá vem os malucos de novo aí sempre eficiente aí na construção da jogada só na finalização que eles estão errando mas aqui sempre essa jogada de praxe deles na lateral ali né toda vida toda vida na lateral beleza firmão cruzamento dos cara e o gol dos cara no escanteio ali a minha zaga não conseguiu tirar sorte que a gente fez aquele terceiro gol senão a gente podia ter levado um empate né meus amigos vamos ver de novo aí meu zagueiro ele ficou parado ali enquanto o atacante dele foi para cima e conseguiu fazer o gol diminuindo ainda mas ainda nós estamos na vantagem aí né 3 a 2 para o Manchester e vamos lá então vamos que tem tempo ainda a gente tem que segurar pelo menos aqui para evitar o empate dos cara nesse finalzinho e o felaine pega a bola que tocou totalmente errado e os cara vai tentar sair mas não dá tempo de mais nada e fim de papo em outrefour 3 a 1 3 a 2 para o Manchester o jogo parecia fácil teve um placar meio apertado ali mas no jogo bem dizer não pareceu ser tão tanto assim que nem o placar mas vamos ver os gols de novo aí o Pogba cobrou a falta rápido para o Lavezzi que chutou e o goleiro jogou para dentro do próprio gol ali foi o primeiro né depois teve esse segundo do Lukaku passe do Di Maria chute do Lavezzi no rebote o Lukaku mandou para o fundo da rede e depois cadê vamos ver o resto dos gols aí teve o gol dos cara aí né nesse lançamento perfeito e o chute mais perfeito ainda que eu fico indignado e depois essa do Lavezzi aí né com o erro da zaga dos caras o Lavezzi chutou ali na saída do goleiro até aí estava 3 a 1 e no finalzinho essa cabeçada na cobrança de escanteio deu números finais a partida 3 a 2 mas no número de chutes ó eles foram eficientes deram 4 na direção do gol a gente chutou 11 vezes melhor em campo foi o Lavezzi tecnicamente mostra que o resto do time foi bem ruim né velho mas placar pelo menos a gente ganhou o City ganhou de 3 a 2 né meio apertado o Chelsea também 2 a 1 no Everton e o Tottenham 1 a 0 no Southampton esse time grande venceram aí na rodada né meus camarada beleza vamos ver aqui tal beleza agora vamos para a quinta partida já teve 4 jogos nós ganhamos os 4 por enquanto né e vamos ver aí como é que tá a fita ó nossos fundos financeiros já tá quase melhorando né cara graças a contratações aí a gente ficamos ruim beleza jogo de líderes agora Liverpool e Manchester United mas o Liverpool divide a liderança com o Manchester City e Chelsea ali no critério de desempate ele tá em primeiro mas beleza e o Manchester aí 4 vitórias em 4 jogos marcamos 10 gols sofremos apenas 3 vamos ver como é que tá a artilharia do bagulho Lavezzi 6 gols é o artilheiro do campeonato superando inclusive o Lukaku que era o nosso artilheiro mas beleza vamos aqui então para o jogo contra o Liverpool sem antes mexer aqui né tem que mexer aqui na condição física para ver se alguém melhora beleza melhorou aí alguns carinha aí pá e vamos pegar o Liverpool aí bom o Liverpool armou todo estranho ali um atacante Brewerth nem sei quem que é esse louco aí pá mas tá ali o Salah e o Mané marcando presença né galera vamos então aqui vamos ver como é que tá a situação do nosso time nosso zagueiro reserva não tá bom para esse jogo então dá uma descansada aí fora do banco hein meu querido e aqui como é que tá a situação Lingard de Lavezzi de Maria tatatatá tatatatá cara vai assim mesmo time titular para encarar o Liverpool vamos ver qual é que é né o poderoso Liverpool e autoriza o árbitro jogo em Anfield em Anfield aí agora sim né outro adversário de peso já pegamos o Tottenham e agora temos o Liverpool que pelo jeito vai ser um jogo complicado né já vimos aí pelos primeiros movimentos que eles estão na disposição né cara então vão vir a todo vapor porque o jogo vale a liderança né velho e eles querem tirar nossa invencibilidade porque a gente tá invicto no bagulho ainda mas beleza vamos ver qual vai ser da atitude do Liverpool olha o Salah olha o Salah meu que é isso meu Mohamed Salah quebrou todo mundo do meu time aí velho vamos ver de novo ó foi indo foi atravessando meus carinha como se eles fossem invisível beleza falei que ia ser complicado o Salah já meteu a bronca ali 1x0 para o Liverpool e vamos tentar correr atrás do resultado agora já já vi que esse Salah vai ser um problema para gente meus camarada o Salah vai ser um grave problema e a falta aqui né vamos ver qual é que é tem alguém perto aqui para receber o Di Maria recebe de costa para a defesa toca no quadrado que fez o passe errado mas a bola ainda ficou nele vamos chutar daqui mesmo quadrado chutou mal ali o quadrado e a bola ficou com os malucos que já vai meter a pancada lá para frente o Lukaku pega ela aqui que é isso Lukaku tocou para ninguém tocou para ninguém e lá vem o Mané o Mané é rapidão né velho o bicho é mais rápido que piloto de Fórmula 1 no bagulho mas tá interessante essa postura do Liverpool aí em campo os cara tão bem né e beleza o Lingard já faz o passe pula avesse ah o carinha dele ficou meio na minha frente ali tirou minha velocidade né mas beleza e aqui o Di Maria perdeu para o Salah na cabeçada mas beleza vou tentar deixar a bola o mais longe possível desse Salah aí velho que o cara é complicado né mano já vi que o cara leva todo mundo velho tá nem aí né cara o gol que ele fez ali já mostra isso né minha zaga parecia transparente ali que o cara levou todo mundo beleza já viu aí o Di Maria errou um passe mas o Lukaku recuperou aqui e toca mais atrás que o Felaine de novo para o Lingard que levou uma trombada ali que o juiz fingiu que nem viu o Lukaku já recupera a bola Lingard para o Di Maria e a pancada e o goleiro defende o Di Maria tá com problema sério de entrosamento aí não tá jogando nada bem no nosso time aí não sei o que acontece com o Di Maria mas beleza deve ter deve ter algum problema aí sei lá qual é que é e olha que lançamento perfeito para o Mané que já vem correndo pela lateral tira meus camarada que o De Gea já vai jogar lá na frente então com o Lukaku para ver se ele ganha na altura é ganhou mas depois ali a bola não foi para ninguém opa e o Lavez já recupera a bola que chutou defesa do goleiro dos cara velho veja de novo bela defesa do goleiro dos cara aí cruzamento então Pogba na cabeça do Lingard então beleza e o gol rapaziada cruzamento cruzamento na cabeça do Lingard e bata o Manchester United contra o Liverpool e o Philnaud veja bem cabeçada certeira do maluco ali do Lingard um a um agora agora empatamos o bagulho já que levamos o gol muito cedo beleza então vamos tentar aí a virada não vamos não vamos desanimar não vamos vamos para frente do bagulho porque aqui a gente vai para frente né cara não curto ficar muito na defesa não todo mundo tá ligado disso mas beleza e aqui o quadrado é o passe o cara na frente dele ele conseguiu tocar errado firmão né cara e aqui o Pogba roubou a bola na boa mas o juiz deu uma falta não sei porquê mas beleza firmeza vamos quadrado cola no maluco velho sei lá aí né errou o carrinho ali era para acertar a bola mas não acertou ninguém e lindo olha de novo os cara muito eficiente velho lindo lançamento ali no carinha pá dá bem que eles erraram e meu zagueiro ainda dá um vacilo dessa vou levar mais um gol vou levar mais um aqui acho que para fora mas veja bem que vacilo o ataque deles não tá de brincadeira meus amigos cara ali ó não pode vacilar perto dos caras que os caras estão para o crime hoje meu eles vieram decidido a tirar nossa invencibilidade e a gente não pode deixar não podemos deixar isso aí não então aqui o lukako trabalha a bola com o quadrado que tenta se filtrar ali mas ele toca bem na hora que a zaga dá o bote né velho o quadrado também foi embaçado ali mas ele já recupera a bola encontrou o lukako ali trombou com o cara perdeu o equilíbrio e a bola fica na defesa dos caras e eu dei um carrinho mesmo que ele tá tomando muito tempo tá ligado tá tomando tempo demais e eu quero que o jogo ande rápido beleza irmão então aqui já saiu equivocado ali quase que roubamos a bola do cara feliz da vida ali e beleza deu um chutão para frente tava impedido impedimento aí no atacante do livro já vamos sair tocando aqui então com o quadrado não tem ninguém para esse lado então volta mais atrás aqui pela ele recebe a bola toca no de maria que deu um díblia ali no maluco ali de vô de novo tenta encontrar alguém aqui o de maria o lukako mais atrás trombou quadrado que vai invadindo a área dos caras mas ficou sem opção de novo né cara ninguém foi para a área eu não sei porque o passo vai bem para trás né cara acho que minha defesa tá toda quer dizer meu time tá todo para frente que quando eu aperto para ir para trás ele vai no mais que tá mais para trás de todos né cara olha só muita força física esses cara do livre põe muita resistência os cara tão forte hein meus amigos e olha só de novo o salá velho o salá já mostrou ser um perigo né galera cola nele carrinho o cara de toda não tinha cartão já velho não velho sorte velho ao salá ali é difícil de parar tive que dar um carrinho mesmo olha só a cabeçada para fora tiro de meta apenas para o goleiro de gea já cobrado aqui no pio jones olha só esse meu zagueiro velho vai para frente o juiz acaba o jogo aí acaba o primeiro tempo no momento que a gente tava jogando com o ataque firmeza um a um no primeiro tempo no final do jogo eu mostro todos os gols equilibrado o bagulho quatro chute para cada lado nossos quatro chutes todos na direção do gol a nossa mira tá boa galera manchester city 2 a 2 com o newcastle fim de jogo já acabou o arsenal foi derrotado em casa pelo burley meus amigos veja bem o tottenham venceu o stoke city por 2 a 1 leicester city venceu por 3 a 2 o crystal palace segunda vitória segunda derrota seguida do crystal palace por 3 a 2 o everton empatando com st hampton birgerton empatando com birmingham city e suansea empatando com chelsea todos em um a um inclusive liverpool e manchester united também todos os jogos em andamento estão empatados em um a um beleza meus camaradas já está valendo as emoções do segundo tempo e o manchester dá saída aqui e o lukaku já recebe já recebe o lukaku sem opção tenta encontrar alguém encontrou o lingard trombou o quadrado que já devolve no lingard que vai chutar por gol mas o chute saiu totalmente sem direção e a zaga dos caras já meteu o pé já chutou pra fora beleza e aqui vem o manchester de novo com pogba o cara tentou dar o carrinho o pogba chutou de longe mas chutou em cima da defesa dos caras e veja isso que eu digo olha a disposição física do time dos cara né velho olha só os cara rouba a bola da gente com uma facilidade os cara caído consegue acertar os passes os cara tão vieram vieram com o objetivo de ganhar o jogo mesmo né galera se a gente não tomar cuidado os cara aí um ataque pode decidir o bagulho então temos que tomar cuidado aqui rapaziada beleza já pegamos a bola aqui o lavesi recebeu isso que eu falo o cara imposta em nós já tá roubando a bola os cara tá muito forte a gente para roubar a bola dos cara uma sessão né porque o cara se gira tudo e não perde a bola não cai no chão mas beleza não podemos deixar os cara crescer no jogo volta lá para trás lá vamos achar que a melhor alternativa encontramos o quadrado do outro lado viramos o jogo então aqui o lingard linda bola pula o caco que tá sem ninguém ali o lavesi olha o lavesi rapaziada lavesi o lavesi tem feito muitos gols mas nesse jogo ele já errou dois na cara do gol né galera poxa vida tem jogo que ele tá sobrando e no que a gente precisa ele tá faltando mas ok beleza e lá vem os cara de novo olha só que vacilo da minha zaga ah não galera o cara correu que nem um fórmula 1 mas chutou totalmente sem direção tira a bola deu carrinho porque achei eu pensei que ia chegar primeiro na bola mas beleza o juiz também não deu cartão então não foi tão grave assim né beleza tira daí rapaziada beleza o mesmo atacante deles ali de novo chutou a bola para fora foi apenas o tiro de meta aqui o pio jones já sai jogando aqui no outro lado com o quadrado que encontrou o lingard toca a bola pula o caco que olha já tem três no lucaco e o lucaco sozinho meus amigos mais mais atrás então com fogu bar que encontro de maria que mete a pancada mas o de maria não tá com aquela potência no chute tá até cansado né galera é o de maria tá cansadão aí né meus amigos vamos tirar ele botar o rua mata aqui no lugar do de maria que mais que nós vamos fazer aqui vamos fazer o seguinte velho eu vou botar o bato suai no lugar do la vez nesse jogo porque eu tô sentindo que o la vez ele tá um pouco desgastado e também nesse jogo não tá rendendo esperado né cara já errou dois gol na cara do gol então descansa aí la vez vamos ver aí se o bato suai consegue fazer alguma coisa aí nesses minutos finais aí beleza já pegamos a bola que o lescote olha só o cara de um carrinho ali o cara me deu um carrinho ali o juiz não deu nada na sequência também de um carrinho nele o juiz não fez nada beleza cruzamento na área olha só na cabeça do maluco tira a bola rapaziada boa meus camarada tiramos aqui e o felaine já fica com o cadê o cara daqui do lado velho cadê o maluco que era para ficar ali para receber e olha só Mohamed Salah de novo cruzamento e a cabeçada ficando panguando ali mas a zaga tirou e o Lingard aqui tenta pegar a bola mas é muita força física desses caras velho tá sem condição disputar com esses caras na jogada aérea na jogada de corpo a corpo os cara tá muito forte nos camarada mas firmeza então a bola ia no bato suai mas de novo a gente perdeu na dividida a gente não tá ganhando uma dividida velho os cara tá muito forte olha só nem no carrinho os cara tá caindo no chão meus camarada mais firmeza então vamos pro ataque que ainda há tempo de fazer alguma coisa o Lingard encontrou o Lukaku chutou muito fraquinho na mão do goleiro ah Lukaku o Lukaku tá foda beleza os caras já joga de novo e outra dividida que a gente perde para os caras né velho todas todas as divididas só tá dando o Liverpool meus camarada o que que acontece com esse time velho o que que acontece que não tem uma dividida que a gente consiga ganhar dos caras velho boa agora sim no carrinho conseguindo pegar a bola só mais zóia olha a disposição desses caras velho os cara tô numa disposição infernal meus amigos os cara tão apetitoso mesmo vieram para ganhar o bagulho mas aqui beleza o bato suai olha olha a facilidade de roubar a bola do bato suai que os cara tem velho o cara só encostou o bato suai voou uns dois metros aqui para o lado meu brincadeira né galera vamos ver vamos ver se com a gente é a mesma coisa ó a não agora deu um carrinho por trás do cara velho que mancada vai levar cartão Escote cartão amarelo para para o Escote os cara vai jogar essa bola na área não chutou direto meu camarada mas foi totalmente sem direção e foi apenas aqui o tiro de meta é esse jogo tá esquisito né velho os cara tá muito forte tá difícil realmente de conseguir chegar na área dos cara boa bato suai conseguiu se livrar bem da marcação já recebe aqui o fela aí ele vai tentar chutar e o cara tirou a bola no carrinho escanteio aqui para o quadrado já cobrado aqui o escanteio lingard de novo mas dessa vez não chegou a bola volta no bato suai e sobra ali de novo cruza na área de novo quadrado não não pegou então beleza outro escanteio escanteio aqui escanteio de novo quadrado na cobrança a bola ventou no bato suai que cabeceou totalmente errado pela ele mete a pancada mas a bola ainda fica com os cara o louco meu que é isso cara deu um empurrãozão no fela aí ali meus camarada e o juiz não marcou nada mas já vem aqui o bato suai tempo tempo não tem ninguém para tocar velho que ela aí ele de novo por lucaco tava impedido lucaco puta merda velho tava impedido lucaco meus camarada e o juiz aponta o fim de jogo um a um meus amigos levando o gol com quatro minutos de jogo do salá aquele gol que ele de blu nosso time inteiro vamos ver de novo aí ó foi levando que nem se fosse nada né velho foi levando todo mundo chutou foi aí o primeiro gol do liver 1 a 0 e na sequência já empatamos aí na cobrança de escanteio do Pogba na cabeçada do lingard e foi isso de eficiente foi isso depois tivemos mais uns chutes aí vamos ver até aí ó o cara sobre pressão conseguiu chutar pá mais uma falta deles depois a gente teve mais uma chance aí mas beleza foi isso aí né rapaziada foi isso um a um no final das contas a gente até chutou mais que os caras né velho o lingard foi eleito melhor em campo mas terminou empatado em um a um e os jogos que ainda estavam em andamento Everton 1 São Trapton 1 resultado final Birgiton 1 Birmerham 3 Suanze a 2 Chelsea a 3 mais firmeza só a gente que ficamos no empate então né dos time grande aí pá e o Arsenal perdeu em casa beleza então foram dois jogos hoje uma vitória e um empate a gente ainda continua invicto no bagulho e nosso próximo adversário é o Chelsea meus amigos vamos ver a tabela aí justamente o novo segundo colocado olha a embolaceira a diferença do sexto colocado para o primeiro é três pontos ou seja uma vitória pode colocar o Manchester City na liderança do campeonato meus amigos acho que só o saldo de gols que talvez não né mas beleza a gente a gente o Leicester City né os únicos time invicto do campeonato que ainda não não perdemos nenhum jogo beleza então vamos ver aí no campeonato italiano Napoleão líder Atalanta em segundo a Juventus tem décimo primeiro que surpreende a Roma ali em décimo terceiro beleza e aqui no campeonato alemão Freiburg primeiro colocado Borussia Dortmund em segundo Borussia tava ruim já melhorou aqui né galera Roxburgh em último lugar o Bayern de Munique caiu para a quarta colocação campeonato espanhol o Atlético de Bilbao líder os mesmos números de pontos do Barcelona e o Real Madrid na penúltima colocação dele 4 derrotas em cinco jogos o Real Madrid e é isso aí galera firmeza então encerramos aqui mais um vídeo agradeço a todos aí que estão nos acompanhando se gostarem deixe seu like se não for inscrito se inscreva beleza rapaziada no próximo vídeo vamos enfrentar o Chelsea aí então beleza meus camarada então até a próxima fiquem todos na paz e é nós meus amigos